Aí né gente, nós estamos aqui hoje no burral né, vou mexer um pouco com gado, só que no momento eu vou mostrar para vocês uma coisa, só que vai ficar tipo suspense. O que está os gados, ah detalhe, ele vai passar um trator, eu não sei se vocês vão ver o trator passando, é porque vão arar ali, não sei se vocês deu para ver. Olha aí o trator passando, é porque eles vão arar bem ali pessoal. Aí né, daqui a pouco né pessoal, gente eu estou suando, daqui a pouco nós vamos pegar, eu vou ajudar meu sogro a mexer com gado né, nós vamos curar um bezerro né, aí, ah detalhe, essa vaga tem que levar dentro aqui, olha gente, olha o tanque, ela está cismada, ora, gente não sei, eu estou com medo de um gado, aí né pessoal, é, Gente do céu, olha o tanque, eu estou suado, gente do céu, elas estão berrando muito né, porque elas vão ser, os bezerros vão ser presos agora, olha aí, ali tem os bezerros aqui, tem o Tom, ali está o Chica Mário né, agora eu queria mostrar o negócio a vocês, mas não vão ter jeito gente, o que eu queria mostrar para vocês, não estão aqui, infelizmente, gente, pessoal, vocês estão vendo, vocês estão vendo aquela vaca ali, ali ó, vocês estão vendo ali, gente, essa vaca, elas são bravas, você precisa de ver ó, olha o tamanho da cara da bicha, Pois é gente, pessoal, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, quem não for inscrito, vai lá, se inscreve, compartilha, ai, ai, ai gente, a velha quer que eu passe a mão nela, ui, ai gente, eu estou com medo, essa aqui não é, ai eu lembrei, essa aqui não é, essa aqui não é brava não, gente, agora que eu lembrei, olha, essa aqui é porque ela gosta de um carinho, pessoal, olha aí, hum, deixa de onda, sou, é ela, não, não é ela que eu estou pensando não, por isso que ela está remonso, deixa de onda, olha gente, está vendo, a bradeza da bicha, gente, vou ficando por aqui, tchau pessoal, quem não for inscrito, vai lá, se inscreve, compartilha, tchau gente.